E aí galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Aventuras do Zé Eu vou buscar umas iscas aqui em Beto Barrada Onde a gente toma um banho aqui Vou tentar pegar umas piabas com armadilha Eu vou estar mostrando a vocês aí as armadilhas de garrafa pet Bem fácil de fabricar Beleza? Você que vai pescar aí e não sabe o que é que vai pegar de isca Isca viva Então a gente vai jogar umas garrafas aqui no rio Com farinha Vou tentar pegar umas piabas aí pra pescar umas traíras lá onde a gente encontrou um poço Vamos tentar pegar umas traíras lá Beleza? Vem com nós E aí Gabriel hoje aí Cuida, olha o que a gente achou Tem um gavião lá em cima Olha aí pessoal, a armadilhazinha é bem simples aí Fura e empurra, corta o gargalo de outro e empurra aqui Vou colocar aqui pra boiar no rio aqui com farinha Beleza? Farinha E vamos lá, vamos tentar pegar umas piabinhas pra pescar umas traíras pessoal Chama na farofa Cuida É assim que funciona pessoal Punhado de farinha Fenda aí Farinha Mais um pouco Chama bem a atenção A gente mergulha ela Deixa só um pouco de oxigênio aqui dentro pra ela ficar boiando Vou mostrar ali quando eu formar pra vocês Tem uma coisa nas outras Punhado de farinha Olha o fundo aqui da tampa Não quiser botar muita não Ela tem, é esfomeada mesmo as piabinhas Vou deixar ela ali boiando Olha galera Deixa encher Só que a gente vai deixar Um pouco de água aqui pra ela ficar boiando Já chegou Tá chegando já Deixa assim que é pra sinalizar pessoal Já tá chegando aqui já Olha já Já chegou Tá vendo aí? A farinha fica no fundo A farinha fica no fundo A água entra aqui A gente deixa só aqui Tem oxigênio Pra sinalizar ela Pra gente ver onde é que ela vai ficar Tá pulando umas piabas maiores aqui Tá vendo aí pessoal? Só pra sinalizar ela mesmo Já nem põe muito longe pessoal Vou deixar por aqui mesmo Tá embaixo Aí galera A gente está atrás Só conteúdo bom Entendeu? Cuida Deixa o like aí pessoal Compartilha Se inscreve se você é novo no canal Aqui é Beto Barrada Filma aí o viu Gabriel? Tá cheio de piabinha pulando aí A gente sempre toma banho aqui A gente pega a jaca aí Ali, ali Beto ali A final de semana ali É todo dia né? Vende coca Tem assim noca ali pra jogar É A gente sempre Já vendeu também É isso aí Vou botar A gente veio pra pegar essas piabinhas aí Que a gente encontrou Um local que tem traíra Beleza? Então a gente veio aqui em Beto Barrada Só pra pegar essas piabinhas Já tá tudo chegando lá Chega a estar pulando ao redor Os peixinhos Vou dar um mergulho Vai mergulhar? Acho que É um peixe grande ali ó É um cagado Foi um cagado? Foi Subiu um peixe grande aqui Acho que foi um cagado Gabriel disse Não vou pular Pula Tá cheio de cagado mesmo Acho que foi Manuel que botou Num frio desse bicho Tá Eu não vou nada Tá frio demais galera Oxe Gabriel é meio doido Quem é que você é Gabriel? Gabriel aí Gabriel não tem jeito não Não pode ver água É isso aí pessoal Vamos esperar agora Dar um tempo aqui Pra os peixinhos entrar Então pessoal Pra quem não conhece O nome desse peixinho aí É É o lambari Ou a piaba né Então esse peixe aí Matou fome de muita gente Tá da minha família mesmo Minha família Pra quem não sabe Minha família é tudo de canavial Entendeu? E época de Meu pai trabalhava na usina lá Corta cana Minha mãe É Pegava assim Peixinho né Pra se alimentar Mas só que não era isso não Era tipo um gereré Era uma redezinha Se colocava a farinha Levantava o pulsazinho Aí vinha ele Aí comia com cuscuz Com arroz Pra não passar fome Nem roubar né É melhor pescar Do que roubar né galera Então é isso aí A gente vai deixar um tempinho ali Pra que elas possam Fazer a varredura Da garrafa aí E entrar aí A garrafa parece que foi Pra debaixo da ponte Olha pessoal Mostra o efeito da farinha O que é que acontece aqui Com as piaba Olha vê Não tem nenhum aqui Tá vendo Ó Vê o que acontece aí Deixa eu ver se elas Vem alguma pra cá comer Olha já apareceu Tá vendo aí Aqui é muito aí Rapaziada Então pessoal Já tem piaba presa Aqui já Consegui pegar umas 4 Ou foi 5 Tem uma bem grande Aqui pessoal Entendeu Eu vou colocar de novo Não vou tirar agora não Porque elas estão com uma fome Então pessoal Ó O tanto já De piabinha Que a gente pegou Ó Ó pessoal O sol Quando bate nela Reflete Já tem 2 4 6 8 10 Tem umas 12 Já Só na primeira Puxada da armadilha Mas já tem Bastante Já Ó Ó que grandona É essa pessoal Vai dar uma isca top Para atrair E elas são bem bonitas Tem um rabinho laranja Ó Brilha pra caramba Por isso que os peixes Vem em cima A atraíra principalmente Mas é isso aí Vamos tentar fazer Uma pescaria raiz Vou guardar elas Para quando a gente For no dia Pescar Eu vou levar elas Colocar um oxigenador Para elas não morrem Mas olha a quantidade Tem mais armadilha ali Vou pegar bastante A gente está sempre pescando Vou deixar elas guardadas lá Quando for O dia da gente pescar É só ir lá E pegar no reservatório Só está usando farinha Pessoal É bem simples Bem barato E prático De pegar Entendeu Uma farinhazinha Uma armadilhazinha De garrafa Só E ter coragem De vir para o rio Porque está gelado Gabriel está ali tomando banho Faz tempo Então elas entram muito rápido Já tem uma Tem uma já Aqui Nadando Tem uma aqui Embaixo Na farinha Olha aí Já tem uma Já Vou buscar aqui Para não Quando eu faço Isso aqui A farinha sai Um pouco da garrafa E elas vêm Está vendo aí Que é muita Na minha mão O dia está bonito demais Aqui pessoal Que beto Barrada Engenho mega hip Então galera A gente já vai Para casa É assim que funciona Elas entram por aqui Não conseguem voltar Com medo Essa aqui já está quase Vou tirar ela daqui Acho que estava brigando Aqui dentro É pau Piaba é braba Olha a bichinha ali Vai tentar puxar Porque ela foi para debaixo Dessa ponte Tem outra ali A gente vai desarmar agora Vai embora para casa Porque eu tenho que trabalhar Mas olha o tanto Que tem aqui já Só tem só mais aquela ali Gabriel Já era A gente já vai Ali Gabriel aproveita mesmo Aprender a nadar Esse covarde Pega essa daí Nós já vai Essa eu botei agora Acho que não tem nenhuma não Pegou Você pegou A armadilha aqui É matadora Galera Bichinha é bonita Que só caramba Cuida Água Mas essa água está tão gelada Você não tem noção Passou a noite toda chovendo Sete horas da manhã Você está doido Galerinha Olha a quantidade de piabinha Que a gente pegou Elas estão lá em cima Estão meio assustadas Olha o tanto Olha a fileirinha Tem dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quinze, dezesseis Se não pegar duas traíras Já valeu Não é o covarde É isso aí Se gostou do conteúdo Deixe seu like Curta e compartilha Se inscreve Para mais conteúdo Deixe seu like Para o YouTube Recomendar mais pessoas Para aprender Essa técnica De pegar o lambari E uma piaba Beleza Tamo junto E até o próximo vídeo